Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com a minha princesinha Dudinha, eu vou dar um leitinho pra ela gente, porque eu vou trocar a Duda, porque nós vamos viajar, né Dudinha? Então a Dudinha precisa tomar um leitinho pra depois trocar essa princesa, vou arrumar as coisinhas dela, a mamãe e o papai vai fazer uma viagem de negócios, é ir e voltar, mas é bem longe, né? E a Duda não quer ficar com o vovô, então a Duda vai junto com a mamãe e com o papai, né? Então toma logo esse leitinho, Duda, pra mamãe trocar você e arrumar suas coisinhas pra gente já ir viajar, né? As titias querem ver como é que você vai, olha aqui para as titias, elas querem ver você mamando, hum, tá gostoso esse leitinho, tudo é você tá na hora de começar a aprender a segurar sua mamadeira sozinha, você já tá ficando mocinha, né? Hum, mas que bom que tá esse leitinho, né Duda? A mamãe fez outra, preparou outra mamadeira bem quentinha pra levar pra você mamar na estrada, é? Comprei biscoitinhos, tem aguinha, tem um monte de coisinhas pra você, tá bom? Pronto, agora vamos trocar, né Duda? Como a gente vai sair muito cedo, então eu vou colocar uma roupinha bem confortável nela e quente, porque de manhã tá muito frio, né? Então pra Duda não sentir frio, eu vou arrumar mais cabelos, né? Pra Duda não sentir frio, eu vou colocar uma roupinha bem confortável pra ela viajar, porque colocar a roupa muito apertada, aí eu levo uma roupinha mais fresquinha, se ela sentir calor, aí a gente tira, né Duda? Olha pras titias, isso, assim as titias ficam vendo você, né? Elas gostam de ver você, Duda, não é a mamãe que ela quer ver, elas querem ver a Duda, a Duda linda da mamãe. Gente, eu tô tão apaixonada nessa Duda, vocês não tem noção do quanto eu tô apaixonada por ela. Muito apaixonada, né Dudinha? Dudinha sapeca? Vamos tirar essa roupinha e vamos colocar uma outra roupinha bonitinha pra você ir bem confortável. Gente, as roupinhas das minhas bebês, as que servem umas nas outras, eu uso, tá? Eu não fico separando roupa, não. Todo mundo usa a roupa de todo mundo, porque não dá pra ficar comprando um monte de roupinha, né gente? Então, essa roupinha aqui é uma roupinha que é da Ceci, mas é grande pra Ceci, então acho que vai ficar bonitinha na Duda, eu vou colocar na Duda. Olha que graça. Vamos lá. E assim ela viaja bem confortável, porque olha, não precisa pôr sapatinho, nem nada, né? Eu vou levar uma roupinha mais de calor pra ela, né? Porque durante o dia depois esquenta e aí eu troco a roupinha dela no meio da viagem. Se der, eu mostro pra vocês, tá bom? Porque com certeza vai esquentar, né Duda? Aí vai ter que trocar essa roupinha. Hum, mamãe adora rosa, né Duda? Mamãe não vive sem o rosa. Xiii, gente, será que vai ser visto no macafonto? Tô achando que vai ficar pequeno. Se ficar pequeno, eu já coloco a outra roupinha, mas eu acho que vai dar. Vai dar sim. E aí, Duda, você não fecha a mão nem pra ajudar a mamãe, né? Fecha a mãozinha pra ajudar a mamãe, a mamãe vai ficar certinho, gente, nela. E esse cabelo que a mamãe não consegue mexer direito, mas a mamãe adora o cabelo da Duda, né Duda? Como será que eu prendo o seu cabelo hoje? Acho que eu não vou prender o cabelo da Duda, não. Eu vou colocar um arquinho. Depois, quando esquentar, aí a mamãe prende. Olha, ficou certinho nela e ficou muito fofo. Eu adoro roupinha que fica assim, fechadinha no pescoço. Olha que graça que ficou. Olha, ficou certinho nela. assim, né Duda? Aí. Eu vou levar sua chupeta, porque é bem certeza que como a gente vai sair muito cedo, ela vai dormindo, né? Olha, que linda, gente. Ficou tão lindinha. Olha para as tetinhas. Bom, o cabelo, deixa eu dar uma limpadinha no bolinho dela, aqui desde que chegou o meu peito. Né, Duda? Então, vamos colocar uma pulseirinha. Olha, gente, não sei se eu coloco pulseirinha assim, douradinha, ou se eu coloco de... Acho que vou colocar essa rosinha. Eu adoro essas pulseirinhas de pérola. Acho que fica tão bonitinho. Vamos colocar. Mas a Duda com essa mão aberta dela, qualquer hora eu vou estourar essas pulseirinhas. Porque ela não coopera com a mamãe. Aí, ó, que gracinha que ficou. E vai combinar com a outra roupinha que eu vou levar, que é rosa também. Mas, ó, gente, eu não tô gostando muito dessa roupinha, porque eu tô achando que tá um pouco apertada. Deixa eu ver. Acho que não, né? Acho que tá bonitinha. Tá bonitinha, assim. Vai com essa roupinha mesmo. Agora, vamos colocar... Eu não vou prender o cabelo dela agora, porque... É, senão vai... Acho que vai doer a cabecinha dela. Depois, quando esquentar, eu prendo. Porque de manhã, na hora que a gente sai, ela vai tá dormindo, certeza, né? Então, é melhor... Agora, eu já aprendi, gente. Primeiro, tem que colocar o cabelinho pra trás, ó. Tá vendo? Acerto tudo o cabelinho. E depois, puxa. Aí, ó. Tá vendo como eu aprendi? Haha! Não sabia, não. Mas, agora, eu aprendi. Aí, depois, a gente penteia aqui atrás. E fica essa princesa linda. Olha que linda, né, gente? Hum... Ficou linda de viver. Ó, que gatinha mais linda! Eu vou levar a chupeta da Duda, porque de manhã, certeza, que ela vai querer sair mamando. Ô, mamando não. Dormindo. Então, já vai de chupetinha. Agora, a Duda ficou pronta. Depois, eu vou mostrá-la pra vocês. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar pra Duda nessa viagem. Tá bom? Já vim, gente. Pera aí. Eu vou levar a bolsinha das Marias, que vocês sabem, né? Que eu só tenho essa. Não, eu tenho uma outra. Mas, eu gosto mais dessa. Eu acho essa muito mais bonita. Então, eu vou levar pra Duda colocar depois, quando estiver voltando, porque vai estar calor. Eu vou levar esse conjuntinho, que é uma calcinha. Olha que fofura, gente. Esse conjuntinho com essa blusa. Um tipo de uma batinha. Tem um lacinho aqui, a coisinha mais fofa, né, gente? Eu adoro essa roupinha. Muito linda. Eu já fiz outros vídeos usando essa roupinha nas minhas bebês. Mas, eu amo essa roupinha. Então, eu vou levar pra ela voltar com essa roupinha. E vou levar também essa fraldinha, pra trocar a fralda dela. Vou levar essa naninha, né? Vai que ela quer dormir, sei lá. Eu acho que ela já vai sair daqui dormindo. Mas, vou levar esse babadorzinho, né? Pra dar o tetezinho dela, tal. E vou levar também esse sapatinho. Porque depois, eu vou trocar a roupinha dela. Vou levar esse sapatinho, gente. Olha que luxo esse sapatinho. Muito fofo, né? Olha, gente. Todo cheio de pedrinha. Esse sapatinho foi um presente da titia Ana Santos. E a gente amou, né, Duda? É muito lindo. Então, eu vou levar esse sapatinho. Vou guardar aqui dentro da sapatinha que veio. Ana, um beijo pra você, minha amiga. Então, vamos guardar aqui. Eu vou levar a escovinha, né? De pentear o cabelinho da Duda. Porque o cabelo da Duda precisa pentear. E eu vou levar também essas duas chuchinhas. Chuchinhas. Porque eu acho que eu vou prender o cabelo dela, que vai estar calor, né? Então, deixa eu colocar aqui. Vou levar esse tetezinho de água. Porque está calor, né? A criança precisa ficar super hidratada. E eu vou levar o tetezinho de leite dela, que fica aqui dentro. Esse aqui é um coelhinho, né? E ele é térmico. Então, aqui dentro fica a mamadeirinha, ó. Tá vendo? A gente coloca aqui. E fica quentinho o leitinho pra hora que ela for tomar. Não esfriar. Então, eu vou levar também esse coelhinho térmico da Duda. Vou levar esse prendedor de chupetas, que é a coisa mais fofa do mundo, né? É uma borboletinha muito linda. Vou levar esse. Gente, eu vou levar o unicórnio também da Duda. Porque se ela chorar, ai, ai, ai. Porque vai ser cansativo. E voltar no mesmo dia. Então, eu vou levar o unicórnio dela também. Porque assim ela vai brincando. Certo, gente? Então, essa aqui é a malinha da Duda. E agora eu vou mostrar a Duda como ela ficou. Olha como a Duda ficou linda. Com essa roupinha. Ai, ela tá muito bebezinho. Muito princesinha. Mas vamos tirar essa chupeta, né, Duda? Chupetinha só na hora que for dormir. Você já tá virando mocinha. Não pode ficar com chupetinha toda hora na boca, né? Então, gente. Essa aqui é a primeira parte da viagem, né? Então, é a bolsinha de viagem da Duda. E a roupinha que ela vai. Então, depois eu vou fazer a segunda parte. Que é a parte da viagem. Tá bom, gente? Então, se vocês já gostaram desse vídeo. Já deixa o like aí pra gente. A Duda vai mandar um beijo. E um tchau pra todo mundo. E fiquem atentos na nossa viagem, né, Dudinha? Manda um beijo pra todo mundo. Um beijo, titias. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto